Essa aqui é a arte da chica preta, chica preta voadora, é uma beleza essa chica preta, não é fácil, ela brinca, esse arranhador aqui tem 8 metros, ela sobe direto aqui, de noite ela fica na espreita, no caso de morcego, é coisa que eu tenho medo de morcego pegar ela, outro dia eu já saí fora de noite, era umas 10 ou 11 horas, ela estava correndo atrás do morcego, porque o morcego já estava machucado, aí eu dei uma batida com a perna do morcego, bati e depois, sei lá, um morcego morreu, aí eu falei, eu vou aproveitar e vou gravar um vídeo de um morcego, e dou gato, não é fácil, essa beleza de gatinho chica preta aqui, é interessante, ela fica a noite inteira acordada, e de manhã cedo ela come um pouquinho, come um petisco, depois vai dormir, depois ela fica a noite inteira acordada, ela come inseto, de noite fica inseto, se ela pegar ela come, fica preta, é uma beleza essa gatinha, não sei porque que a gente ficava gostando tanto de gato, não, pega um amor com gato que não é fácil, é uma beleza esse gatinho, eu vou pôr, aí no fim do vídeo aí, eu vou pôr o morcego que ela pegou, eu bati nela, peguei na, pra não pegar com a mão, peguei com a pazinha, depois eu gravei um pedaço, um, um, com o celular eu gravei, o morcego, beleza, é, vamos fechando, ficando por aqui, falou, beleza, fechando, e falou, beleza, é, vamos fechando, beleza, é, vamos fechando, beleza, é, vamos fechando,